O Lukaku roubou, algo que é ideia, penso eu, é levar a decisão para o São Paulo. Sensacional segunda parte, formação treinada por António Conte, conseguiu a classificativa. A equipa do Nápoles, que ao nível da Série A, está apenas nesta altura, Amarela e Sensi, os mestres, Jalinski e Fábio Andruiz, o candidato argentino, Lautaro Martínez, ele falhou os dois últimos jogos da erista. Seu Romelu Lukaku, neste momento é um jogador-chave. Victor Moses a ter espaço no corredor direito, cruzamento do nigeriano. Agora o choque com o jogador do Nápoles, o árbitro vai acabar por interromper a partida, o senhor... Primeira paragem mais prolongada do jogo, também os primeiros minutos em San Siro, no estádio Giuseppe Meadze, ficar com a bola, insiste depois também para o Inter Moses, pontapé à entrada da área de Brozovides, mas a bola foi fraca e à figura do guarda-redes, David Ospina. Foi dali, mas na outra baliza que o Brozovides fez um grande alcoolete, mas não esteve muito bem. Portanto, ele esteve dois meses parado. E o Stefan de Vrij... É importante que defensivamente o Lautaro ajure um pouco mais, dê mais proximidade ao Sensi. Porque é no memário Rui, não permitiu que a bola fosse ter, à primeira pelo menos com o Lukaku, ainda insistiu nesta Copa de Itália. O Skriniar adianta, se faz aquele cruzamento, foi a bola do ataque, a Arcádios Milik está no banco, ponta de lança, Polaco e a Mertens, precisamente, a aproveitar para ter aos 11 minutos este primeiro remate. É titular contra o Ásio no fim de semana, portanto o Conte também faz a gestão... O passo seria para Romelu Lukaku. Bem feito. Roda bem. Elif Elmas. Ele que esteve há algum tempo a ser assistido, logo nos instantes iniciais, depois daquela colisão, entrada de... Ganha Nicolau Barella, a entrada da área. Há pouco foi ele a cometer falta sobre Elif Elmas. Agora foi ele a sofrer... Está a fechar o Sensi. Agora pode quebrar, um bocadinho este impasse do jogo, a equipa do Inter, Lautaro. Colocando muita gente em zona subida, logo ali procurando as ficções muito mais à frente. Fica protegido pelos outros dois. Bom cruzamento de Viraghi, cabeça de Lautaro Martínez. Agora o Inter com esta situação para Lautaro poder finalizar. Fazer a distribuição do jogo. Olhou para a direita, preferiu colocar novamente no color central alguns ressaltos de bola, com o Sensi também ali a romper. A decisão de Moses. Moses reforça o time de Fabiano Ruiz. Mete na área, vai sair da baliza para a Nelly. O Moses a fazer-se aquela bola, com Elmas lá bem por perto. Dizeria isto que eu te falava, e que no derby falhou. O Pabelli não é um guarda-redes que esteja com o tempo certo, nas saídas. Calcula mal a chegada. Ali a brincar com o fogo, os seus jogadores. Mário Rui. Para o atacante argentino. Vai um pouquinho mais atrás, Nicola Varela. Vai ser rasteirado por Diego Dama. É livre para o Inter. Levou bem de direção o Lautaro. Vestiano Biraghi para utilizar o seu pé esquerdo. Remate ao lado da baliza de Ospina. Estava a seguir a trajetória. Pede novamente a bola, depois de abrir mais no flanco direito o Mápoles. Já chega Di Lorenzo, em dificuldades naquela luta. Teremos os jogos da segunda mão destas meias-finais. Aqui há três semanas, portanto, aqui estava fora de jogo. Mas a utilidade de ter o... Elmaz entra na grande área. Elmaz vai para o pontapé e tira. A equipa do Inter, da zona de grande perigo, nesta jogada do Nápoles. Também ganhou a Juventus, recentemente, o conjunto napolitano. E o Gattuso, para todos os efeitos, conseguiu recuperar o melhor o Lorenzo Encinha, com simplificação do sistema tático 4-3-3, com os após a saída de Carlo Ancelotti. Zielinski com o remate ao lado. Estava a controlar, também, aparentemente, o guarda-redes da formação da Cá. Colocar em causa a hegemonia da Juventus. Sendo que, nesta época, esta bola, para poder ser jogada e cruzada, a jogar em casa no Olímpico de Roma, frente a esta equipa de António Conte. Tem uns tempos do Chelsea, depois não conseguiu, porque foi do Everton para o United. Falta ofensiva, Lautaro Martínez. Fábio de Ruiz, agora é Mertens, Mertens para Cagliarron, Bastoni. Coragem para confrontar o Di Lorenzo. Voltou para trás. A equipa mais em bloco. Zielinski, para aquele movimento, aquela movimentação que era ensaiada por José Maria Cagliarron. Sim, ataques de maior duração. Mário Rui tem feito isto algumas vezes no Sul. Conseguiu operar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde terá pela frente o passe de Mertens. Mário Rui, centro, embateu em Moses. Vai fazer falta depois Mário Rui sobre Victor Moses. Grandes jogadores e cada vez mais grandes jogadores. Não está no Pierre Alduzilio também. E depois um treinador que tem uma mentalidade vencedora. Entre dois homens que, quando andaram lá dentro do retângulo de jogo, foram elementos essenciais ao nível do meio campo dos clubes que representam. São minutos dados pelo árbitro e o Nápoles pode chegar aqui ao golo. A defesa ainda do guarda-redes, Padelli. Ali não percebi como é que o Mertens não colocou a bola para o Elmage, que estava à sua esquerda. Grande chance. É, grande chance desta primeira parte. Podia ter surgido o golo de Zielinski. Que pode até tirar partido desse confronto direto entre Lásio e Inter. Itália, que acontece no estádio Giuseppe Meazza em... Veremos se aqui sai o escriniar exatamente para descansar. Joga muito. A pita ao árbitro que a primeira parte terminou com o Nápoles melhor. Lautaro Martínez. Vai perder depois para Máximo Avedos. No arranque da segunda parte, até estávamos a ver o Lukaku a falar com o Sensi. Pode ter sido uma boa saída para o jogo. Vai com o Tónio Conte. Lá está a D'Ambrosio. Vai colocar na área a cabeça do Lukaku. E consegue ali alcançar aquela bola da vida ao Spina. Vai acabar contrato. Aperta ali Lautaro Martínez. Vai poder ganhar a bola. Sofre a rasteira. Livre para o Inter. E o árbitro vai puxar a mesma contenção e leitura de jogo do Albion. Estefé no Sensi. A bater o livre. Bola perigosa. Apera de fluir. O Brózio Vítios pode inclinar-se para lá também. Para perto do seco. D'Ambrosio. Passo picado de D'Ambrosio. Cabeça de Lautaro Martínez. Havia fora de jogo. O Luís Fico, quando foi para o Inter, também foi assim. Na transferência zero. Tal como o Cambiasso foram das mais conhecidas e com mais expressão no futebol do Inter. Já há uns tempos. A primeira torta. Aqui a amplitude. Fabiano Ruiz vai chutar agora o número 8 do Nápoles. E golo. Golo do Nápoles. Fabiano Ruiz tinha na primeira fase da jogada. Tido participação também muito ativa. E depois é ele que andou à procura de espaço perante a cortina defensiva do Inter. Para executar o remate. E que remate de Fabiano Ruiz. A colocar o Nápoles a vencer em Milão ao minuto 57. É uma pequena maravilha no meia-asa. É um grande gol. Bastante o espaço. O Eriksen neste momento é o mais indicado para entrar. Este Nápoles cruza com o pé esquerdo. Barella tentou o Viragui ir lá de cabeça. Fica agarrado à face. O árbitro vai assinalar uma falta já fora da área e uma falta ofensiva de Lautaro Martínez sobre Callerron. Lautaro Martínez agora afasta o Nápoles. As poucas derrotas que sofreu. E a nível interno apenas uma enfrentada de jogo. É Lautaro Martínez a tira para fora. Ainda foi estrovado pelo Diego Deme. Não corresponde. Callerron. Atenção ao Nápoles. Não conseguiu. Estando a perder tenho as minhas dúvidas. O corte já a ser feito por Máximo Ovetos. Vamos ter aqui o livre favorável ao Inter. É o livre para o Inter. Três e meia. Exatamente. Saiu a meio desta. Não chegou a completar a sétima. Falta é de Porosovets. O pivô. E o 24 que é o Eriksson a defender um pouco mais à frente. Consegue entregar para os ouvidos. Cristian Eriksson. Lá vai pontapé de Eriksson. Sem direção no entanto da baliza de David Ospina. Daqui a três semanas para o São Paulo. Em Nápoles. Em desvantagem nestas meias finais. E a sétima. Desrovado por Deme. Lukaku faz o... Lautaro. Lautaro ainda. Cruzamento. Lukaku. Não entra a bola. Incrível. Nem estávamos a ver ali. Fica com ressalto. Lukaku. Vai ser puxado Lukaku por Mário Rui. Já se está a ver o que é que vai acontecer ao Internacional Português. Cartão amarelo mostrado pelo árbitro para Mário Rui. Trás dos médios do Nápoles. Draghi. Complica naturalmente a tarefa para poder chegar à balinha lateral. Elmaz. Agora olhou para a esquerda. Eriksson. Vai para indo de linha de passe também. Cruzamento do dinamarquês. Entrada para o remate de Lukaku. Manteve dentro do terreno do jogo ou não? Não. Lenda na grande inter do Eben Herrera. Mas depois acaba a carreira no Nápoles. E chegou a ganhar essa edição de 76. Contra o Verona onde estava o Rebelde. O Verona é um velho e calcão. Então, dois equipamentos começam. O Verona é um velho e calcão. Obrigado. Obrigado.